Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo mais um vídeo para vocês e trazendo mais uma especificação processador Intel Xeon X3320. Essenciais que a coleção de produtos com processador Intel Xeon antigos, codinome produtos com denominação anterior ArcField, segmento vertical 7, número do processador que é um X3220 e litografia de 45 Nm, especificação e desempenho, número de núcleos 4, frequência baseada em processador 2.50 GHz com cache de 6 MBL2 de cache e com uma velocidade do barramento de 1.333 MHz, TDP 95W, informações complementares, opções integradas disponíveis e especificações de encapsulamento, soquetes suportados LGA-775, o tamanho do núcleo de processamento é 164 MHz, o número de transistores de núcleo de processamento é 456 milhões, tecnologias avançadas. Tecnologia da Intel Turbo Boost, não. Tecnologia da HT da Intel, não. Tecnologia de virtualização da Intel, sim. Intel 64, sim. E o conjunto de instruções a 64 bit. Estados ociosos, sim. E tecnologia da Unicef, da Intel, da Speedstep, sim. Com tecnologias de monitoramento térmico, sim. Segurança e confiabilidade. Intel, Trusted, Execution, tecnologia não. E bits de ativação de execução, sim. E esse pessoal é um processador Intel Xeon X3320, com cache de 6 MB, 2,50 GHz e o barramento frontal de 1.333 MHz. Bom pessoal, mais um processador da série, tá? 3.300. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.